Dublagem de Naruto Shippuden é real, mas vão ter troca de elenco. Os dubladores vão ser substituídos. Fã de Naruto Shippuden não tem um dia de paz. A gente não tem. O que é que você vai me deixar em paz? Tá querendo paz, é? Vai, igreja. Agora eu vou deixar aqui um agradecimento aos membros do canal. Masashi Kishimoto em Sonya BR e Ariel é pra você ler o mangá Sense Live. É sofrimento com filme, é sofrimento com jogo, é sofrimento com série que... Eu vou coringar, eu vou coringar. Quem tá trazendo a notícia é o próprio D-Box. Temos uma boa e uma má notícia. Segundo a apuração do D-Box, Naruto Shippuden estaria de fato recebendo uma dublagem para os episódios restantes da série. Isso é boa. A má notícia, no entanto, é que a mesma dublagem estaria enfrentando problemas que podem culminar numa debanada geral de dubladores. Mano, olha isso. Tá dizendo basicamente que pode trocar tudo. Todo mundo. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Ah, entra na minha casa. Entra na minha... Pontes próximas ao caso informam o D-Box que os motivos envolveriam questões de pagamento e dubladores estariam se recusando a voltar a seus respectivos papéis, mesmo tendo gravado seus personagens em alguns episódios ao longo de 2023. Ao que parece, já houve troca de vozes em alguns casos. Então tá dizendo basicamente que em 2023, de fato, o Shippuden tava sendo dublado, né? Os dubladores meteram um caô mesmo lá no Tatão Podcast, dizendo que não, que não tem notícia, não tem nada. E tavam dublando o anime, né? A Tati Koppemerk mentiu bonito, hein? Ó, mentiu bonito. Eu duvido, eu quero que chegue pra eu ver. Eu só quero... Precisa chegar porque eu preciso assistir com os meus olhinhos. Não, tem uma cena época que o Naruto só sobreviveu por causa da Sakura. Que ela enfia a mão dentro da costela dele e começa a brilhar o coração dele pra mim. Um chakra igual Matrix. É, eu não lembro disso. Colmei o coração dele com a mão. Ela faz respiração boca a boca nele. Ele vai acordar e eu vou dar um soco depois, provavelmente. Provavelmente. Não lembro exatamente. Gente, mas eu preciso disso, gente. Mas nós precisamos dessa continuação. Você mentiu! Mentiroso! E é o que parece, já teve trocas, né? Em algumas vozes. E vai trocar mais, aparentemente. É... Não se sabe se, tipo, o Elcio Sodré no Kakashi, o... Reginaldo Rodrigues no Itachi também, que trocaram no... No... No game, né? Então será que no anime já é o Guilherme Briggs dublando o Kakashi? Será? Vai ficar uma merda. Desculpa, vai ficar uma merda. Principalmente porque no Boruto lá, que é depois do Chipotle, E o Kakashi tá com a voz do Elcio Sodré. Ah, meu Deus. E antes de ter se formado na academia, Sinceramente, mesmo pra mim, Você é muito superior ao resto dos seus colegas. Eu digo isso porque te falta um elemento crucial. Corrente... Então, aparentemente, se tiver uma troca, Vai ser, tipo assim, de um episódio pro outro. Em determinado episódio vai ter todo o elenco lá que a gente conhece, E aí do nada vai trocar todo mundo. Segundo o que tá falando de E-Box. Nada recentemente recebeu uma dublagem para todos os filmes E para o jogo lançado há poucas semanas. No jogo, houve trocas de alguns personagens principais. Mas nos filmes, o elenco principal permaneceu basicamente o mesmo. Uma troca de vozes no meio do Chipotle, Principalmente depois de manter o elenco e dublagem recém-lançada da série, Causaria possivelmente desconforto entre os filmes. Desconforto? Desconforto? Meu irmão! Meu irmão! Os caras tão esperando essa dublagem desde 2015, Pra chegar em 2023, Lançar com o elenco trocado? Desconforto, meu amigo! Se vocês querem ver o Apocalipse acontecendo, né? Já deu uma treta colossal com o Mahiru Academia, Que, tipo, só tinha sido uns filmes aleatórios sendo dublado, entendeu? Imagina você trocar o elenco de uma série que já é dublada desde 2007. Já tem um elenco desde 2007, Chega em 2023 e troca todo mundo. Meu parceiro! Eu não queria estar na pele do Grupo Macias. Não queria. Não queria mesmo. Segundo a nossa apuração, A dublagem estaria acontecendo no estúdio ligado ao Grupo Macias. Macias ficou responsável pelas dublagens mais recentes dos animes, Da Viz Media, como Hunter x Hunter e Bleach. Olha, Viz Media... Grupo Macias. Grupo Macias, Com todo respeito, Mas vai tomar em seus respectivos orifícios anais... Que isso! Que deselegante! Assim, desculpa estar perdendo respeito, Desculpa estar perdendo controle, Mas tá virando palhaçada já, cara. Mas vai ficar mandando os animes pra esse estúdio pra quê? Se é sempre uma putaria. É sempre uma putaria. Chega a Bleach, É dublador trocando, É dublador trocando de personagem. Ah, agora eu tô fazendo esse aqui. Aí na temporada seguinte, Não, agora eu vou fazer aquele ali. E dane-se a questão de continuidade. 15 anos, Bem saudável, Na flor da idade, Com os hormônios em ebulição, Só ficaria trancado no quarto por um motivo. E apenas um motivo. Sai fora! É, eu sei disso. Mas eu tenho que usar esse poder. É a única coisa que vai derrotar os Bounties e o Ucaria. E eu preciso usá-lo. Custe o que custar. Aí vai Hunter x Hunter. É um monte de erro que a gente já falou aqui. É ridículo, é... Tu é, que a ilha fica a leste da cidade de York Nova. Ah, sim. A mensagem mudou. Todos os membros da trupe devem estar em Nova York dia 30 de agosto ao meio-dia. Eu sou muito pior do que esses caras. Você tá errado. Não é nada parecido com eles. Quer dizer, eu gosto de você, mas esses caras, eu odeio eles. Você também não se sente do mesmo jeito? Não, porque seu diálogo tá muito lido. Olha que diálogo. Lido. É, a gente faz parte da gangue. E aí agora com o Spooner vai trocar a cara. Na moral, entendeu? Na moral. Ô, VisMedia. Custava mandar pra um estúdio decente, pra uma Unidub, pra uma do Brasil, sei lá. Qualquer estúdio aí, mano. Qualquer estúdio. O pessoal reclama da Atma, porque eu tenho certeza que a Atma tentaria fazer um trabalho melhor. E digo mais, digo mais. Numa velocidade mais rápida, tá? Porque eu sei que são outros episódios, mas, mano, só você pegar um piece, cara. E piece tá tipo assim, começou em 2020. Estamos em 2023. Já tem 500 episódios dublados. Eram só uns 300 e porrada do Shippuden, entendeu? O Boruto inteiro já foi dublado, gente. O Boruto inteiro já foi dublado. Pelo amor de Deus, cara. Enfim, eu tô puto. Tô indignado. Pra mim isso aqui é uma puta falta de sacanagem mesmo. E eu não aguento mais. A gente sofre com o jogo com... Porra, mano. É foda. Isso é foda. Psicologicamente destruído. Moralmente abalado. Lixo! Me desculpem, eu tô alterado. Tô alterado. Tô alterado. Porque é burro. 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 Ah, e o pessoal tá falando... Ah, Arias, vai ter que dar o cozinho. Porque prometeu, não sei o que, irmão. Essa é a menor da minha preocupação no momento. Primeiro que tem que lançar na PlutuTV, tá? Tem que lançar na PlutuTV. Se não lançar na PlutuTV, não tá valendo a promessa. Segundo, caguei. Eu quero que lance essa desgraça, porque eu quero que trabalhe. Imagina a gente... Porra, mano, meu sonho é poder ver os episódios ao vivo. Eu não sou hater da dublagem. Foi só uma tática que eu aprendi com o Rock Lee. Entendeu? De você torcer contra. Eu torci contra e a dublagem aconteceu. Eu sabia que se pedisse pra ser o último, seria o próximo. Apliquei o princípio que diz que, às vezes, a melhor maneira de conseguir alguma coisa é deixar de desejá-la. É como uma psicologia inversa. Nga! Esse é o meu aluno! O miserável é um gênio! Bom, galera, é basicamente esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quer dizer, não tem como gostar, né? Na real. Não tem como gostar. Só dá pra ficar puto mesmo. Tô ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu! Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!